Sou Sérgio, formador da Escola Profissional de Malema. A Escola dista a 30 metros do rio Malema. Ao longo das margens do rio, há fabrico de blocos de areia e arrumados para fins de comércio e construção de casas. Depois, os blocos são queimados, transformando-se em tijolo. Esta prática degrada o solo, provocando o alargamento das margens do rio. Através do alargamento do rio, muitos campos de cultivo da nossa comunidade são destruídos. No progresso das margens, são encontradas enormes escavações, provocadas pelos pais e crianças, na procura de pedras preciosas para a sua sobrevivência. Como forma de minimizar este problema, os pais devem aderir à integração dos filhos nas escolas profissionais. A integração das crianças nas escolas profissionais, o aluno terá noção prática, minimizando a pobreza. Aos pais devem aderir à prática da agricultura de subsistência, como forma de superar as necessidades básicas.